Oi, cheguei aí, vocês estão muito antes de mais um vídeo, galera, esse vídeo aqui é um Alguns fatos sobre mim, como assim alguns fatos sobre mim se seria 50 fatos sobre mim? Porque eu tenho 14 anos e eu não tenho o suficiente pra ter 50 fatos ainda Mas bom, então vamos começar com 50 fatos Meu nome é Bianca Marques, eu tenho 14 anos e isso é o primeiro Eu moro em casa e não prédio, eu tenho uma pinta na orelha Olha que linda que minha pinta Eu já usei aparelho durante 2 anos, aí depois eu usei móvel, só que eu perdi o móvel E aí eu fui durante uma viagem, isso foi ano passado e até agora eu não coloquei de novo Meus dentes estão disparando aqui na frente, ó E isso me deixa muito brava Desde pequena eu sempre brincava com essas coisas de arte, de... Meu, tudo que você possa imaginar Eu e o Gag, a gente ficava fazendo showzinho de mágica pros meus pais Showzinho de dança, ficava fazendo coisas no computador, brincava de escritório Eram umas coisas muito... umas brincadeiras muito legais que eu fazia com o Gag E que meio que elas agora vieram minha vida Porque eu gravava algumas coisas, a gente gravava tipo clipes de música Meu, era a coisa mais ridícula do mundo Mas eu e o Gag, a gente já gravou 2 clipes de música E eu tava... nossa, eu tenho muita vergonha nesses clipes Uma foi... e esse é outro fato, né? Uma foi uma... uma... What Makes You Beautiful, do One Direction E outra foi... Boyfriend, do Justin Bieber Só que era muito engraçado, porque a gente... os dois não sabiam cantar em inglês Então virava aquela merda, assim... E esse é outro fato, eu sou Directioner Tanto que vocês podem ver aqui, ó, o pôster deles aqui atrás E aquele armário tá lotado de coisas deles e... whatever Eu simplesmente odeio tomate Odeio salada, só que tomate é uma coisa pior Porque eu não consigo cheirar, não consigo ver Não consigo botar na boca e já dá aquele... Juro, galera, já dá um gosto muito ruim Parece que eu tô comendo o bagulho E outra coisa que eu odeio também Nossa, eu odeio é goiaba Goiaba... nunca comi nada de goiaba Não consigo A única coisa que eu coloquei coisa de goiaba na boca Eu vomitei De cheirar a goiaba Nossa senhora, nossa Vocês não tem noção, goiaba Nossa, vocês tão vendo que mudou meu tom, assim, de falar Porque eu não consigo É ruim demais, eu odeio Eu tenho fobia de aranha Tipo, vocês viram lá no vídeo que eu vi uma aranha desse Esse tamanhozinho E pra mim o treco já era um mutante Porque eu tenho muito medo A primeira vez que eu peguei aranha Tipo, eu peguei medo de aranha Foi quando eu tava viajando Naquela casa lá que vocês viram no vlog diário No Paraná, lá em Cruzeiro do Oeste E lá tinha aquelas aranhas Que, tipo, são desse tamanho Não consigo ver, só que as patas é desse tamanho, assim, tá ligado? É gigante E aí eu levei picada Como elas têm aqueles dois Eu levei picada aqui enquanto eu tava dormindo E eu acordei coçando, coçando Fui pro banheiro ver o que tinha E aí tinha duas picadinhas Eu não sabia o que que era Mas tava ardendo demais, tava ardendo demais Tava, tipo, saindo um pulso, assim Minha mãe acordou e falou que eu tinha sido picada por aranha A partir daquele dia Meu Deus do céu Eu tenho fobia até hoje Aí depois de um tempo que eu já tinha essa fobia Eu entrei em uma caverna lá no Petar Que é um lugar que tem várias cavernas e tal E aí eu tava com muito medo, né? Porque como eu tinha fobia de aranha E caverna é um lugar que tem muito desses bichos Eu olhei pra cima Era uma caverna desse tamanho Que você tinha que agachado pra passar E, nossa senhora Teve uma parte lá que a gente podia levantar Só que a gente podia levantar assim, né? A gente podia corcunda E aí eu olhei pra cima, assim Aí tinha uma aranha Gigante Sem brincadeira nenhuma, galera Não era desse tamanho Juro pra vocês Que eu acho que era um treco desse tamanho E em volta Tinha aqueles ovos Aqueles ovos Brancos Nossa senhora Foi a pior cena da minha vida Vocês não tem noção Treco em cima da minha cabeça Nossa, galera Vocês não tem noção, mano Aí eu disparei Não queria mais entrar em caverna nenhuma Nossa senhora Foi a pior da minha vida Aí eu falei lá pro monitor Mano, daqui uns anos Eu nunca mais estrago meu filho Não estrago porque os ovos dela Vai ser junto com meu filho Vai ficar assim, ó Vai ficar assim, ó Vai ter trezentas dessas daí Meu filho que vai, ó Né? Então é isso Eu tenho muita facilidade com música Tipo, eu canto Eu não sou nenhuma profissional em violão Não sou nenhuma profissional em canto Mas eu tenho muita facilidade Por exemplo, eu toco bateria Eu, sabe? Eu não sou aquelas pessoas Que não tem ritmo na bateria Mas eu também não sou que nem o Gag O Gag toca bateria bem pra caramba Vocês não tem noção Ele é muito bom na bateria Mas eu sei ritmo Eu sei tocar teclado Algumas coisas Tipo, eu sei Se eu pegar uma cifra na internet de teclado Eu consigo pegar no teclado Consigo tocar Eu sei tocar violão Fiz aula de violão Há cinco anos eu toco violão Toco violão, guitarra Eu não sou muito boa em gaita Coisa de sopro Mas eu sou muito boa com corda Eu não sei a dificuldade que as pessoas têm Sabe? É só pegar uma cifra na internet Ver, sei lá, um tutorial Assim, essas coisas E é muito fácil Pra mim eu tenho facilidade Mas sei lá Pra você, você pode não ter Pra mim eu tenho muita facilidade E é isso A minha família é gigante Meu avô tem nove São dez irmãos, né? São dez irmãos da minha família Do meu avô Imagina É um treco enorme, enorme, enorme E imagina um casamento, né? Que chama o bagulho inteiro Vira um carnaval Assim, né? Vira aquele treco monstruoso Mas é bem da hora Eu gosto muito de, tipo Eu gosto muito de ficar com muita gente Eu não gosto de ficar... Eu não sou uma pessoa muito caseira Eu gosto de ficar... De vez em quando eu gosto de ser caseira E de vez em quando eu gosto de festa Essas coisas Bagunça, sabe? Então é isso A minha família sempre foi muito religiosa Desde que eu era... Nossa, desde o meu avô Um do... O meu avô, né? Um dos irmãos Ele quase foi padre Só que ele não é padre Só que ele é quase padre Ele é muito religioso Todas as vezes... Todo domingo eu vou na casa do meu avô A gente reza A gente fala sobre o evangelho Essas coisas Apesar de não parecer Eu sou muito... A minha família, né? Eu não vou dizer eu porque, sei lá Eu sou muito religiosa Tipo, eu adoro a Deus Essas coisas Eu vou na igreja Todo domingo Só que eu não sou tão religiosa Quanto meus pais Meus avós Porque, não sei Eu acho que ainda não fiz crisma E esse é um dos motivos De eu não ter muito contato Mas eu sou... Minha família e eu Somos muito religiosos E é isso Eu já tive outro canal Com o meu amigo O canal chamava Casal Gamer Apesar de, tipo A gente não ser namorado A gente era amigo A gente chamava de casal Por exemplo Eu e o Galgen somos um casal Menino e menina é um casal Porque nós somos irmãos Então eu chamava o casal, sabe? Então a gente terminou com o canal Porque chegou um dia lá Que ele chegou pra mim Começou a me xingar Falando que eu era ruim no PP Porque naquela época Eu era muito noob Vocês não tem noção Eu era extremamente noob, velho Extremamente noob Eu não sabia, mano Eu não sabia fazer nada No computador Nada, nada, nada Aí, tipo Chegou uma hora Que ele queria fazer canal Com um amigo dele Só que meio que ele se ferrou Porque eu cheguei E falei, meu Já era Eu tinha, tipo, 125 inscritos E eu fiquei muito triste Porque era o meu primeiro canal E aí eu falei Eu não vou desistir É uma coisa que eu amo Eu não vou desistir E aí eu criei o primeiro Que foi o BB Gameplays E aí eu Com a ajuda de vocês Com a ajuda dos meus amigos Todos do Skype E aí eu Criei o primeiro canal E aí O canal foi longe Chegou a 2 mil inscritos E aí Há algum tempo atrás Ano passado Em dezembro No dia 1º de dezembro Meu canal foi deletado Porque Por causa de strike, né Porque meu amigo Tinha feito uma intro Postou no canal dele Ele me entregou a intro E eu usei no meu E deu como plágio Então Foi a machínima Foi a network machínima Que, tipo É, meio que Apagou o meu canal Sem mesmo consultar Com meu amigo E essas coisas Aí a partir disso Eu fiquei muito triste Chorei Durante, sei lá 3 dias E aí depois Eu criei esse canal Tipo Na verdade Eu criei esse canal No mesmo dia Que meu canal foi deletado Porque eu falei Meu, eu não vou desistir Esquece Eu não vou desistir Eu já tive outro canal Recomecei E eu Esse canal foi deletado E eu vou recomeçar E eu vou recomeçar 500 vezes Se eu preciso Mas eu nunca vou parar De fazer o que eu gosto Porque meu Eu não me imagino Sem isso Eu não me imagino Sem ter meu canal Porque eu amo É uma coisa que eu adoro Meu Eu podia Ser uma empresária Tô dizendo assim Se eu tivesse a chance De ser uma empresária E ganhasse bilhões por mês Não Eu ia ser youtuber Porque é uma coisa que eu amo Tá? Uma coisa que eu amo Não é uma coisa que tipo Nossa, eu tô fazendo por causa de dinheiro Aí teve um cara lá Que falou nos comentários Ah, a Bibi fica falando Que precisa se sustentar com o YouTube Mas ela mora com os pais Não pagaria a comida Que ela tá comendo Cara, não é isso que eu tô falando Cara, não é isso que eu tô falando Eu tô falando que daqui uns anos Eu vou ter que me sustentar E aí eu vou ter que estar grande com o YouTube Se eu não tiver grande com o YouTube Como é que eu vou me sustentar com 10k de inscritos? Não tem como Então eu tô falando que eu tenho que crescer agora Pra no futuro Eu poder me sustentar Entenderam? Quando eu era pequena Eu era muito esportista Eu sempre fazia tipo Amava basquete Todos os dias eu jogava basquete Bôlei, futebol Tudo que vocês possam imaginar Menos xadrez, né? Porque xadrez é um esporte Menos xadrez, né? Eu era muito Eu era sempre Eu fazia coisa de esporte Na escola Eu saia todo o recreio na escola E a Jala jogava bola E esse é outro fato Eu quando era pequenininha Eu jogava muito futebol Jogava demais futebol Todo o recreio na escola Eu jogava futebol E eu era muito boa Eu era muito boa Quando eu era bem pequenininha Era boa Só que aí eu fui piorando Porque eu engordei Eu engordei E aí eu não corria mais Atrás da bola Eu começava a ficar muito cansada E aí depois eu dei uma parada Agora tipo Eu voltei à minha forma normal de antes Não tô falando que eu emagreci Não tô falando que eu engordei Só que agora eu já tô Melhor do que antes Vocês não tem noção Vocês não tem noção De como eu era gorda Baleia antes Eu era baleia, galera Vocês não tem noção Era aquela pessoa Que você Ah, você Né? Então Eu Nossa Eu era Vocês tem uma ideia, velho Eu era tão boa no futebol Agora eu não sou mais Eu era tão Quando eu era com toca, velho Tinha sei lá Cinco, seis, vai Dez anos Eu era muito boa Os pais dos meus amigos Ficavam tipo Sabe? E me chamam de Mini Marta Porque eu era muito boa Nossa Eu dava uns dribb dos moleque Era muito engraçado Hoje em dia eu não jogo mais Não sei porquê Mas eu Não sei Eu não tenho mais tempo também Então Sei lá Ano passado Teve um mês Que eu peguei três teresol Três Sabe o que é teresol? É um treco Que fica inchado o seu olho Fica Fica muito estranho o seu olho E eu peguei tipo um aqui Depois eu peguei aqui E depois eu peguei aqui Direto, velho Direto Um atrás do outro Eu fiquei praticamente dois meses Olhando assim, ó Sabe? Era um treco muito usado O Gag ficava rachando minha cara Eu chegava nele Aí eu comecei a falar Ô, você fez a lição? Não sei o que Ele falou Fiz E eu rachava o bico Era muito engraçado E tipo até hoje Eu tenho uma bolinha aqui E uma bolinha aqui É tipo dentro Se eu faço assim Eu consigo sentir as bolinhas Só que vocês não conseguem ver Obviamente E eu sinto as bolinhas Ficou? Mas a que tinha aqui Ou aqui Não lembro Saiu já Cara Desde pequenininha Eu tenho muito medo De parque de terror Sabe? Muito medo Muito medo Eu com quase 15 anos Nossa Eu tenho muito medo Galera Eu tinha Meu Juro pra vocês Há dois anos atrás Eu tinha medo Do parque de terror Da Xuxa Da Xuxa não Da Mônica Era um treco assim Como chama aquele Bichinho de terror lá da Mônica Era... Não lembro Mas era um treco muito ridículo Era tipo Você entrava no bagulho Aí tinha um elevador E tudo Tudo bonitinho assim Sabe? Não era nem de terror Era um elevador Que tava Um era pro céu E outro pro inferno Esse era o terror Entendeu? E eu morria de medo daquilo E... Na verdade Quando é o parquinho de terror É tipo Você vai no carrinho Depois Aí tem aquele tipo Eu não tenho medo Porque eu vou com o olho fechado E pronto Acabou Só que aí eu vou assim Vou assim Mas... Na última vez que eu fui Que eu lembro Que eu fui na Disney Eu acho Faz muito tempo Eu acho que foi Nossa Foi 2011 Foi muito engraçado Porque eu saia andando O carrinho ainda E eu rachando A cara Porque era muito falso Era tipo um treco Claro na Disney Era real Só que pra mim Era um treco Era muito ridículo E eu tinha medo E a partir daquele dia Tipo Eu não tenho mais medo De carrinho De ir no carrinho Mas eu tenho medo de a pé A pé eu não vou Não vou Aquele Hopi Hari Sabe No bagulho do Hopi Hari Que eles vão Você vai andando E eles saem correndo Atrás de você Nossa senhora Não consigo Não consigo Não dá Eu tenho muito medo Outra coisa também Que eu tenho muito medo É de escuro Sério Quando eu era menor Principalmente agora Não tem muito Mas eu dormia com uma luzinha Do meu lado Tá vendo ali ó Ali tem uma tomada E eu tinha uma luzinha Que ficava ali E ali Não Vocês não conseguem ver Eu tinha muito medo E até sei lá Um tempo atrás Eu dormia Que eu tava bem ligada E deixava sei lá Programava meia hora E dormia pro lado E dormia Daqui sei lá Depois de dois minutos Que eu dormia Desligava a TV E eu já fiz muito isso Porque eu não consigo Eu ia dar medo Sabe Ficar sozinha No silêncio Não consigo Sabe Dá muito medo Eu não sei se isso é medo de escuro Ou não sei Mas eu não gosto Sabe Não gosto A minha comida favorita Até hoje Com certeza É lasanha Só que ainda tá assim Lasanha com comida japonesa Eu não posso falar Muita comida japonesa Porque eu não como Muita comida japonesa Eu não gosto de coisa crua Eu gosto tipo Do hot roll Do Chico César Sabe Essas coisas mais de boa Não como temaki Não como Coisa toda assim Eu não como Mas eu Meu Hot roll e Chico César Pra mim Eu boto assim na boca Assim Ai que delícia Sabe Mas eu gosto bastante De lasanha É só Não é muita coisa não Uma coisa que eu gosto muito É fruta Fruta não Tipo maçã Eu gosto muito De manga e mamão Nossa velho Manga e mamão São as minhas frutas Favoritas Favoritas Eu amo demais É uma delícia Tem gente que odeia mamão Mas mano Pega o mamão Bota no freezer Daqui 15 minutos Você tira pra ver como tá A coisa mais deliciosa do mundo É comer aquele mamão gelado É muito lindo É lindo Olha É muito lindo Eu já fui picada muito Por formiga Por quê? Porque teve uma vez Que eu tava num sítio E aí eu Eu tava Esse sítio era Era tipo assim Era uma piscina Aí tinha um gramadinho Um rio Uma montanha Lá em cima tinha um campo de futebol E aí quando eu cheguei Eu sempre vou direto Pro campo de futebol Como eu jogava muito futebol E aí Tinha tipo uma trilhazinha Pra você subir a montanha E não era uma montanha tão alta E lá em cima tinha o campo, né E nessa trilhazinha Do lado Tipo bem perto Tinha tipo aqui Um lugarzinho assim Uma grama E aqui tem o campo E aí a trilhazinha Tava passando aqui, né Indo pro campo E aí eu vi um formigueiro Mas não era aquele formigueiro lá Ralinho que você não consegue ver nada Era um baita Um formigueiro Era um treco gigante, tá ligado? Você pisa Vai até a sua canela Era tipo isso E meu Eu fiquei a festa inteira Todas as vezes que eu subia Descia pra pegar refrigerante Eu sempre olhava pra aquele formigueiro Adivinha a bosta que deu Né? Eu Uma hora lá Não sei o que eu fui fazer Que eu fui ver o jogo De fora do campo E eu tava naquele gramadinho E eu simplesmente esqueci Que tinha um formigueiro lá Aí que eu fui Fui lá Me ajeitei Em pé lá Tava rolando lá o jogo Beleza, beleza Aí eu comecei a sentir uma espinicação no pé Que que é isso? Que que é isso? Aí eu olho pra baixo Meu pé Tá lotado De formiga Eu olho pra um pé assim Tá mesmo de boa Aí eu olho pro outro Quase que eu falo pra mim mesma Eu tenho um pé na sua formiga Porque, meu Deus Vocês não tem noção Era tipo um Era uma bota de formiga Era uma bota Que tava em cima do meu pé Nossa Eu comecei a gritar Gritar, gritar Eu comecei a fazer tipo Sai do meu pé E aí eu morro Adivinha que aconteceu Eu comecei a rolar E morri lá embaixo no lago Pra piorar A situação quase Caí no lago Porque tinha meus tios lá embaixo Porque eu tenho uns 30 tios Eu tenho quase os 0 Estou de tio E tinha um deles Tava lá E foi lá E me pegou Assim começou a tirar Nossa senhora Tinha formiga pra todo lado Gente Uma coisa mais linda do mundo Que aconteceu na minha vida Isso não é bem um fato sobre mim Mas é uma coisa que aconteceu comigo Que é uma coisa muito Meu Teve uma vez Que eu tava Eu tava voltando de casa Eu tava voltando da escola Pra casa E aí O que aconteceu? Eu tava tipo Indo né Tava tipo Indo aí Tem uma avenida Aí uma rua E pra cá É minha casa Aí tá aqui Eu subindo Vindo aqui de carro E aí Essa avenida É tipo Assim É tipo Uma descida E o carro tava vindo a mil E do outro lado Eu tava aqui E do outro lado tinha uma rua Tava vindo um carro aqui E aí ele pegou Botou só a pontinha Assim Veio o carro a mil Pegou aqui E começou a capotar Na minha frente O bagulho Eu imagino Com 10 anos 11 anos Sei lá quanto tinha Naquela época Um carro capotando Na minha frente E os braços da mulher Pelo carro Assim ó Gente Gente Que é uma ideia de coração Porque imagina eu Uma criança de 12 anos Vendo aquela cena Na minha frente Graças a Deus Ninguém morreu Uma vez eu tava na praia Não uma praia Tava uma casa de praia Lá da minha tia E aí tinha aqueles Chãozinhos de pedra Tá ligado? Aquele chãozinho de pedra E aí eu Tava correndo Porque eu tava ansiosa Pra entrar na piscina e tal E aí adivinha que eu fiz E eu caí E rachei meu joelho Cara Meu joelho tem cicatriz até hoje E aí eu tenho cicatriz até hoje Isso faz Sem brincadeira Acho que faz uns 9, 10 anos Que aconteceu isso E eu tenho cicatriz até hoje No joelho Desde a época que eu te fazia Esse showzinho de mágica De dança Essas coisas Meu sonho sempre foi ter um estúdio Um estúdio Um estúdio de música E não só de música Como um Eu sempre quis ser produtora Não só musical Mas como de filme Essas coisas Eu sempre quis ser Eu sempre quis ter Sei lá Um estúdio Com coisas profissionais Essas coisas Meu sonho desde pequenininha Até hoje Eu tenho isso E um dia Nossa Eu sei que isso vai ser quase impossível Mas se um dia eu puder Nossa Vai ser muito feliz Cara Se você ter um estúdio Vai ser muito É meu sonho Tá ligado Mas Eu nunca quebrei nenhuma parte do corpo Nenhuma parte mesmo A única coisa que já aconteceu comigo Foi eu Destender Deslocar Meu dedinho Porque que tava acontecendo Eu tava lá de bicicleta Descer na rua da minha casa E eu tava Eu era pequenininha Eu tinha sei lá 4 anos E meu pai tava dirigindo Eu tava lá na bicicleta E eu tava no banquinho de trás E eu tava de sandália E aí meu dedinho Roscou na roda E começou a girar E aí deslocou Deu tipo uma rodada Assim a gente não tava tão rápido Sabe Deu uma rodada assim E aí eu falei Para Aí meu pai parou Na hora E aí eu falei Meu pé Meu pé Meu pé E aí meu Meu dedinho Se tivesse rodado Mais um pouquinho Teria quebrado Meu dedinho Tava indo lá Com a roda E meu pai Andando com a bicicleta Meu dedinho Indo lá E mano Meu dedinho Eu não tenho mais nada Meu dedinho ficou normal Depois daquele dia Nunca aconteceu nada E eu sei lá Eu lembro Nossa eu lembro Tipo eu tava na garagem Assim Depois eu fui pro hospital Fui bem intenso Mas cara Eu sou um eferro Também As coisas que acontecem na minha vida Eu não tenho uma música favorita Nenhum cantor favorito Eu só tenho uma Direction Que é a minha banda favorita E meu Eu não tenho uma música favorita deles É tipo Eu amo todas as músicas E é isso Meu Eu não sei vocês Mas eu tenho muito toque Não toque tipo Tudo Tem que deixar bonitinho Não Porque meu quarto Sempre dá uma bagunça Tipo aquele lado ali Sempre vai tá bonzado Eu tenho toque tipo De número Tipo na televisão Assim Eu sempre deixo 20 22 25 Número ímpar Sem ser 5 Nunca Nunca 23 27 Nossa nunca Nunca Eu não sei Eu tenho esse problema Eu sempre deixo a televisão Tipo ou 20 Ou 25 Essas coisas Quando eu deixo em 26 22 Assim Eu já fico meio incomodada Então eu sempre disse Boto 20 25 30 35 Sei lá 10 15 Depende assim Então é muito estranho Mas eu tenho isso Eu também não tenho uma cor favorita Mas se eu puder escolher uma cor Que é bonita É do meu quarto Que é roxo Vocês não conseguem ver Parece rosa Mas é roxo É um gosto tipo Um pouco mais claro Que minha camiseta E eu também gosto bastante do vermelho Tanto que meu boné É vermelho Eu odeio ler Tipo eu não gosto de ler Tipo sei lá Eu não gosto Não tenho interesse nenhum Em ler livro Essas coisas Ver filme eu só gosto de filme de comédia Só de comédia Eu não gosto de outro tipo de filme Terror eu não gosto de terror Não é porque eu tenho medo É porque eu não acho graça Sabe tipo Nossa que medo Realmente Que legal Eu não acho graça Sabe Eu não gosto de filme de terror Simplesmente eu não acho graça nenhuma E eu não tenho celular Eu tenho 14 anos E eu não tenho celular E sei lá Eu Eu sempre quis ter um celular Porque tipo Hoje em dia Todo mundo tem um celular Mas eu queria realmente um celular Pra poder não ligar pros outros Eu queria ter um whatsapp Porque tudo que acontece Tipo na minha escola É via whatsapp E as vezes eu perco Sei lá As vezes eu deixo de ser convidado Por alguma coisa Porque eu não tenho whatsapp Sabe Então isso é muito É muito chato Meio triste pra esse tipo de coisa Mas isso é realmente O porquê eu quero ter um celular E não porque tipo Eu quero ligar pras pessoas Esse tipo de coisa Mas eu quero ter um whatsapp Sabe Pra conectar com meus amigos E essas coisas Mas eu não tenho celular Tenho que eu trazer Eu não tenho celular Então é nóis Eu já tive uma banda Quando eu era pequenininha Com minhas amigas Melhores amigas Era eu, a Carol, a Zizi A Paola Paola não A Paula A Júlia E eu tô esquecendo de alguém Não, tô esquecendo de ninguém não Era eu, a Zizi, a Carol, a Paola A Paula e a Júlia Fico falando Meu, é muito engraçado Porque essas duas meninas A Paula e a Júlia Eram gêmeas E agora eu tenho As minhas amigas da escola Uma chama Paola E outra chama Júlia E elas também são gêmeas Então, mano E aí essa banda acabou Quando elas duas foram pra Argentina E aí só ficou eu, a Zizi e a Carol E a gente parou com a banda A banda chamava Relay Tipo, que Como assim Relay? Não sei Eu nem lembro o significado Da Relay Não sei porque é Relay Só que na época Fazia muito sucesso Mano Gavassi Começou com a Garota Errada E aí Lá na minha escola Tinha umas apresentações Que a gente fazia Da escola de música, né Eles faziam a apresentação E aí tinha uns campeonatinhos Tipo, melhor banda e tal E a gente sempre ganhava Ou em segunda Ou em primeiro E aí a banda ganhava em primeiro E em segundo Sempre ia pra um bar E a gente já foi três vezes Pra um bar Tocar Junto com a escola de música E foi muito legal A gente ficava muito feliz Foi uma época muito legal, velho Muito legal mesmo E aí tinha Mano Gavassi, né E a gente tocava Toda apresentação A gente tocava uma música dela Ou duas Nossa, era muito da hora Eu sou muito carinhosa Só que eu não sou totalmente carinhosa Num modo tipo Nossa, que bonitinho Que fofinho Não, eu não sou assim Eu sou tipo Você é muito fofo Que coisinha linda Sabe? Esse tipo de coisa E eu sou, sei lá Eu sou meio carinhosa De um jeito bruto Assim É muito engraçado Mas É isso Mas eu não chego, sei lá Machucar ninguém Ou maltratar alguém Porque eu sou meio assim Mas eu chego tipo Ai, não consigo Eu fome Eu chego muito Eu falo inglês, português E alemão E eu sempre quis Eu sempre tive curiosidade Em aprender espanhol Não sei porquê Mas sei lá Dá vontade Eu odeio francês Odeio francês É uma língua Pra mim é muito irritante Eu fui pro Canadá E eu fui pra Quebec E aí lá fala tipo Mais francês do que inglês E eu odiava Simplesmente odiava Eu odiava, mano Eu odiava, 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 odiava Cara, dava raiva Para de falar assim, animal Para E eu tinha muita raiva Eu tinha muita raiva Mas alemão também E não é bem assim, mano As pessoas ficam tipo Alemão falava Na verdade não É porque tem alguns alemães Alemães Que falam muito puxado Muito puxado Do mesmo jeito que o carioca fala puxado Tá ligado? É sotaque Então dependendo do lugar da Alemanha A pessoa fala meio Mas, por exemplo Agora eu vou falar É normal Eu te amo Ich liebe dich Eu não falei Ich liebe dich Sabe? É umas coisas meio bugadas Assim Então, tipo Depende do jeito que você faz Você fala Ich liebe dich Sabe? Ich liebe dich Então é muito de boa Mas é nóis Quando eu era menor Eu escrevia com letra cursiva Mas mais ou menos Uns 5 anos atrás Eu escrevo com letra bastão E não tipo A Desse jeito Aquele A mais U U Ou sei lá O contrário U U Aí o B é assim O C é normal Na letra cursiva Minha letra era muito feia Cara, muito feia Agora nessa letra bastão É mais bonitinha Mais fofia Eu gosto da minha letra agora Ah, eu sei assobia com a mão Ó E assim Tipo Cantar qualquer música Que você pedir na vida Sem tocar com a mão Porque é fácil Por isso que eu disse Que eu tenho facilidade Quer ver? É Eu vou tocar Ah, eu vou tocar Show das Poderosas da Anitta É Não É tipo Normal Eu vou fazer tipo Mais agudo E fechar E mais grave E agora é mais fininho Tem um espacinho Desse tamanhinho Dentro da minha mão Mas faz Eu amo De paixão Adrenalina Cara Se eu pudesse um dia Sei lá Saltar de paraquedas Bungie Jump Eu tenho muito medo Eu não quero Bungie Jump Não dá Mas eu quero sempre Eu quero um dia Saltar de paraquedas Eu quero É muito da hora Eu gosto muito de montanha-russa Sabe Eu gosto bastante É bem divertido E a última coisa É que eu odeio ambulância Odeio 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 Por quê? Porque toda vez que eu vejo ambulância Eu sei que alguém se machucou E isso pra mim é muito chato Sabe? Tipo, pensar que alguém tá mal Ou alguma coisa parecida Então odeio ambulância Se eu vejo uma ambulância Eu já fico deprimida Essas coisas Mas é a vida Era aí galera Agora terminou Não sei quantos fatos foram O total Mas espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Seu favorito Se inscreva no canal Que é muito importante É isso Não tem mais nada pra falar Uma coisa muito importante Se inscreva no canal do Gag Que vai estar na descrição Se você gosta de vlog Que nem eu fiz agora No canal do Gag Tem bastante Então tá na descrição O link do O Gag é meu irmão Galera O Gag é meu irmão Então se inscreva no canal dele Então é isso Um beijão pra vocês E falow